Glória aos fotógrafos e a essa objetiva humilde que vai visitar as árvores na mata, no jardim público ou à beira da estrada, e delas recolhe a imagem menos imperfeita, porque menos individualista. Árvore em estado de árvore. Não me achando em condições de possuir um sítio, nem mesmo uma aralcária particular, incompatível com as dimensões do metro quadrado em que resido, eu, consolo-me, contemplando algumas fotografias de holmos, fraias, eucaliptos, jiquitibás, espécies recinosas e essenciais. Amo vê-las em grupos ou isoladas, oferecendo a pressão do vento, a massa compactada de folhagens, refletindo, interceptando ou matizando os raios solares que tentam penetrá-las, levando-se à beira da corrente ou sincera solidão. Ou ainda, contrastando com os frágeis monumentos de pedra, tijolo e cimento, que chamamos de casas, e que é tão raro não sobrarem na natureza, e até mesmo esparsas entre esses outros monumentos, ou mais frágeis de todos, de nervos e de vasos sanguíneos, que chamamos de homens. E tão pouco sabem entregar-se no conjunto natural onde folhas, raízes, insetos e ventos se organizam sem política. Carlos Dumont de Andrade, Passeios na Ilha, 19...